Chamo agora o conjunto dos itens de 22 a 30, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme prevê a norma de organização número 18. Informo que a decisão e a minuta do ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última terça-feira, dia 26 de março. Eu indago os diretores e demais interessados, se tem algum destaque a fazer, não tendo, submeto à votação o bloco dos itens de número 22 a 30. Em votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os processos. Também voto pela aprovação de todos os processos do bloco.